A Berenguerin Elheim e a Biogenesis Bagó anunciaram a negociação de propriedade do Progestar. O produto, exclusivamente brasileiro, é um dispositivo indicado para controle farmacológico em programas de sincronização do estro e da ovulação em fêmeas bovinas em idade reprodutiva. A adquisição do Progestar chega para fortalecer e ampliar o nosso portfólio neste importante segmento da reprodução animal no Brasil. Mercado onde a Biogenesis Bagó possui uma liderança reconhecida e que a partir de agora, somado aos dispositivos da Global Gen que já comercializamos e continuaremos comercializando, nos tornarão ainda mais líderes e a empresa de referência neste mercado que este ano provavelmente fecha em torno de 27 milhões de protocolos e crescendo. Realmente estamos muito orgulhosos com esta adquisição que faz parte da estratégia de crescimento e consolidação da nossa empresa no Brasil iniciada em 2018. Continuaremos na busca de optimizar a nossa presença com melhores soluções para os veterinários, técnicos e pecuaristas. que constituem os selos da cadeia brasileira para que possam produzir cada vez mais e melhor.